Economia no Contexto Certo. Sector! Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Invista! Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro. Resumo da Semana Econômica no Contexto Certo. E a primeira semana de novembro começou por pé direito, a Bolsa Brasileira e o Real. Estrangeiros seguem otimistas com o Brasil no pós-eleições e apostando nos relatos da imprensa de que o novo governo busca nomes técnicos e conhecidos para o Ministério da Fazenda. Os bloqueios das estradas por caminhoneiros trouxeram um pouco de apreensão, mas as falas do presidente Jair Bolsonaro acalmaram os investidores e liberaram as estradas. Lá fora, porém, o momento é de cautela. E o Mr. Gerampal, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tem bastante culpa no cartório, para variar, né? Ele disse que pretende subir os juros mais do que a gente achava para controlar uma inflação que está descontrolada mundo afora. Mas os dados do emprego, né, que saíram na quarta-feira de feriado, mostraram uma leve alta do desemprego nos Estados Unidos. E isso pode tirar o ímpeto de alta de juros dos bancos centrais deles? E isso animou as bolsas. E tivemos duas surpresas essa semana, ambas hoje, sexta-feira. O bilionário Elon Musk chacalhou o Twitter hoje. E a China criou um comitê de reabertura para acabar com a política do Covid-0 por lá. Vai, Torinho! A China é nosso maior cliente. No fim da semana, o Ibovespa, que recebeu bastante dinheiro de fora essa semana, tá? E está terminando a semana, que teve um feriado na quarta-feira, então são só quatro dias, com uma alta de um pouco mais de 3%, lá na casa dos 118 mil e 300 pontos. Enquanto o dólar, que além de entrar dinheiro, teve bons ventos lá fora, caiu quase 5%. Ai, Torinho! E terminou! Chegou a ficar perto dos 5 reais, mas tá, terminou na casa dos 5 reais e 4 centavos. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextouro de hoje. Primeiro ponto, novo governo. O mercado financeiro não recebeu mal a vitória do presidente Lula na eleição de domingo. Na verdade, segunda-feira, impulsionado por investidores estrangeiros, o Ibovespa subiu e teve o melhor desempenho de um pós-eleição desde 1994. A votação apertada e o Congresso de centro-direita aumentaram a confiança dos investidores de que o novo governo no Brasil não vai retroceder nas reformas e vai cuidar da saúde fiscal do Brasil. Tomara! Além disso, Geraldo Alckmin, liderando a equipe de transição do novo governo e os boatos de que Henrique Meirelles poderia comandar a fazenda também agradaram os investidores estrangeiros, que mandaram bastante dinheiro para cá. Outra, Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, considerado o melhor banqueiro central do mundo na atualidade, fica mais dois anos no mandato, diz que está pronto para trabalhar com o novo governo. Vale lembrar que ele já avisou há muito tempo que ele não tem interesse em renovar o seu mandato. Fosse quem fosse o vencedor, ele avisou lá atrás, tá? Ele quer voltar a ganhar muito dinheiro na indústria privada, ele merece. As manifestações dos bloqueios das estradas essa semana geraram um pouco de apreensão, mas os apelos atendidos do Bolsonaro para que o povo liberasse as estradas aliviou o ambiente. Segundo o ponto desse sextouro, fede agressivo. Quem não agradou foi o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Mr. Jerome Powell, que ultimamente tem sido o vilão dos mercados. E seu discurso, depois da reunião que subiu os juros na quarta-feira, ele foi curto e grosso. Os juros vão subir além do esperado e vão ficar acima do previsto. Ele disse ainda que é prematuro pensar em parar de subir os juros, porque é preciso combater a inflação que está forte. E isso estressou as bolsas mundo afora. Todo mundo sabe, se os juros sobem, as bolsas caem. E foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. O Banco Central da Inglaterra também subiu os juros em 0,75%, como nos Estados Unidos. Subiu na quinta, a Inglaterra. Foi a maior alta de juros na Inglaterra desde 1989. Mas tentando animar os investidores, lá eles deram a entender que vão diminuir a velocidade das altas de juros. Vão diminuir as magnitudes das próximas altas de juros. Vão continuar subindo, mas vão subir menos. A inflação por lá segue pegando fogo, gente. Mas o país está na iminência de entrar numa recessão. E o novo primeiro-ministro ainda não mostrou o que veio. Então, eles estão tentando amenizar ali para o negócio não degringolar. Good luck, Inglaterra. Terceiro ponto, Twitter. O bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, lembrou a gente por que ele é tão rico. Ele é genial. Bom, chegou lá, mandou o conselho inteiro embora e assumiu como CEO do Twitter. Ele que manda em tudo agora. Agora, justo, ele comprou a empresa, né? Bom, ele já anunciou uma nova linha de receita que ninguém nem tinha pensado antes. Sabe aquele selinho azul, né? Aquele tique que mostra que um perfil é verificado no Twitter? Agora, quem quiser ter, depois de provar que você é você, vai ter que pagar 8 dólares por mês. Imagina a quantidade de dinheiro que vai entrar lá. Além disso, ele já avisou que quer mandar embora metade dos funcionários, 50%. Já tá passando facão. Demitiu 90% do pessoal da China, 85% da Índia. Além disso, ele quer cortar um custo de infraestrutura na casa de 1 bilhão de dólares. Vai cortar serviço de nuvem que ele acha que não é necessário. Diz que tem muito espaço livre nos servidores alugados, que não precisa pagar isso aí enquanto não for necessário, tá? Quarto ponto. A política de Covid-0 na China tá com os dias contados. Nosso maior cliente vai reabrir. Pudera. Os dados econômicos que saíram essa semana vieram ruins de novo. A economia tá encolhendo mais ainda por conta dessas restrições. Chega, né, meu Deus? Já faz dois anos isso aí acabou. O Xi Jinping, agora que assumiu tudo lá, imperador, decidiu. Bom, a imprensa chinesa disse que o governo teria formado um comitê pra estudar cenários, pra colocar fim na política de Covid-0 por lá. O minério de ferro que já vinha subindo durante a semana com rumores disso aí disparou hoje. Saltou 5% com essa notícia que ainda não foi confirmada. Vazou na imprensa, tá? Isso é bom demais pro Brasil. Eles são os nossos maiores clientes. Mas é ruim pro mundo porque vai pressionar a inflação ainda mais. Quinto ponto. Petrobras anima o povo. Ontem a Petrobras anunciou que vai distribuir mais 43 bilhões de reais em dividendos aos acionistas depois dos ótimos resultados do terceiro trimestre. O novo governo não gostou muito do valor alto que foi distribuído, mas os acionistas aplaudiram de pé. Nesse ano a petroleira já distribuiu 180 bilhões de reais pra quem tem ações da empresa. É a empresa que mais distribui lucro no planeta Terra. Mais que Microsoft, mais que Amazon. Vai, torinho! E pra semana que vem, a gente vai ter o novo horário da Bolsa por conta do horário de inverno lá nos Estados Unidos. A partir de segunda, a Bolsa passa a fechar às seis da tarde, não mais às cinco. Vamos sair os dados de inflação aqui nos Estados Unidos e na China. Todo mundo também vai estar de olho na equipe de transição pro novo governo e nas eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos. E se você quiser aprender a identificar pechinchas na Bolsa pra investir com mais segurança, se quiser falar de igual pra igual com o seu assessor de investimentos, proteger melhor o seu dinheiro, eu e a newcursos.com.br lançamos essa semana o curso Touro de Ouro 2. E tá com uma oferta esplêndida que termina hoje à meia-noite. E não volta mais, gente! 50% de desconto. newcursos.com.br O curso Touro de Ouro 2 fica só 12 vezes de R$ 54,00. E você pode assistir quantas vezes quiser, pra sempre. Não perca essa oportunidade. Só hoje, estendeu, tá? Era ontem a promoção, mas o site caiu de tantos acessos. E aí a newcursos resolveu estender a promoção até a meia-noite de hoje. Se você perdeu a promoção ou nem tava sabendo, corre lá e compra newcursos.com.br O curso Touro de Ouro 1, quem não comprou, nunca mais teve a promoção de lançamento de um ano atrás, tá bom? E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. É, gente, é isso aí! Um lindo fim de semana a todos! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Economia no Contexto Certo! Certo!